Ah, garoto, e trocou de skin, até mudou de aparência, mas não foi só tu, eu também, eu também, cara, eu aumentei os meus olhos Ai, cara, o Breno não volta e tudo muda, né, muito bom Inclusive, Breno, já que tu tá aí, eu vou te mostrar lá como é que ficou o negocinho Vamos ali no portal da torre, terminei de decorar aquele troço ali, eu gravei uma time-lapsezinha, botei no finalzinho do vídeo Aí, Breno, tudo que ela gera são todos esses baús aqui, ó, é um negócio muito absurdo Aí a gente vem aqui em cima com barrinhas de ouro, coloca nesse baú, olha só, velho, olha que maluquice Coloquei 40 barras de ouro aqui, aí tu puxa essa alavanca aqui, ele vai acionar todo o sistema ali embaixo, vai ligar o looping Vai começar com os pioros pros bichos, e vai cair tudo aqui nesse separador de itens, ó E aí eu já arrumei todos os separadores, estão todos funcionando E ela gera muita coisa, cara, é pedra negra, cascalho, soul sand, tijolos, obsidian, obsidian chorona, quartzo, couro, bota de fogo Pepita de ferro, flecha espectral, linha E o que sobra vem aqui, que é livro de encantamento e coisinha que não dá pra destacar Fazia tempo que eu queria acontecer essa merda aqui, tá maluco? Vou até pegar essas pedras aqui e levar lá pra casa Aí, Breno, agora... Ih, cara, tá voando que nem uma mosca aí Eu tava aprontando aqui no portal, agora, por que a gente vai entrar? Eu já tava trocando os blocos aqui Inclusive, tava pensando em usar pedra negra aqui, ó Eu tinha construído um negócio lá no meu mundo de teste, cara Ainda me lembro o que que eu construí exatamente, mas eu vou botando bloco aqui e uma hora sai alguma coisa É, o portalzinho ficou bom, véi Humilde, humilde Muito bom, palhaço Eu já tava separando os itens É, se tu quiser construindo Eu te deixo ali construindo, então O menino tá animado pra decorar Bom, no caso, hoje, eu vou lá pro Nether e vou construir uma perfuratriz Não, 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 não é nem perfuratriz, não O nome certo é Tuneladora mesmo Mas eu vou precisar catar Netherish também pra construir ela Porque ela necessita Então eu vou ter que coletar no mínimo três E aí, depois disso, eu vou explodindo tudo lá Aí eu vou sozinho, vou deixar o palhaço aqui construindo Tá, eu vou pegar minha armadura do Nether Deixa eu ver aqui Pã, pã, pã Porque eu vou lidar com fogos Queimar meu rabinho, vai ser triste Agora, eu tava planejando ir pra esse lado aqui Que eu não vou muito Eu acho que eu não vou muito Que fica lá perto da minha farm de gelo De neve De tudo mais relacionado Não é tão longe, mas Eu acho que eu não minerei por lá Aí, deixa eu ver Eu acho que eu vou cavocar por aqui E aí eu vou descer até a camada 13 É 13 Isso aqui vai pra cá Tá, agora eu vou ter que achar a borda da Chunky E rezar Pra encontrar netherite Porque eu vou precisar pelo menos de três aqui Ah, achei netherite Só porque eu falei Ai, caramba Olha só se não temos aqui três, exatamente Já posso construir uma máquina, garoto Agora eu vou abrir o espação aqui pra esse troço Deixa eu ver onde é que é a borda da Chunky Eu vou constelar bem no meião Vai ser tipo aqui, ó Tá, eu acho que essa distância tá bom Nossa, véi Quer vir pra cá, Ignis? Menos 540 e 87 Mas cuidado aí, Ignis Pra não se matar, pelo amor de Deus, tá? Senão tu vai lá ajudar o Branco sozinho Vai ficar de castigo lá, hein? Tô ouvindo um barulho O que que é isso? Algo se aproxima Tô ouvindo, hein? Onde é que tu tá, caralho? Eu não tô te vendo Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo Meu Deus Pra quem quiser Eu vou deixar na descrição aí O link do rapaz que desenvolveu ela É o Borkon Ele deixou o mundo pra download lá Tem vários modelos, né? Essa aqui é o modelo inicial Que eu tô tentando replicar Mas é a que eu quero construir depois É uma que tem quatro dessas brocas aqui Essas maluquices E tem uma que funciona, tipo, automático, assim Eu ligo ela Ela tem um timer que vai indo pra trás, pra frente E vai mandando ela lá pra frente É uma maluquice, velho Eu não sei como é que os caras desenvolvem esse tipo de coisa Ah, agora tá funcionando Vamos ver se tá funcionando mesmo Porque essa aqui é a parte que me deixa mais nervoso Esse glitch aqui é muito específico Eu tenho que fazer separadinho Pra daí quando chegar no momento Guinness, tu vai ter que se afastar agora Quando chegar no momento de ativar o glitch Ele tem que juntar aqui E não pode explodir a máquina Se explodir, aí eu vou ter que construir de novo Vamos ver Ela tem que juntar lá Tá, juntou Agora vem o momento de apreensão, Guinness Ué, se afasta bem aí Que o negócio é barato pra ficar louco aqui Vamos ver Funcionou Aí, garoto Agora a gente tá minerando Agora a gente vai começar a coletar esses troços aí E jogar naqueles baús lá Aí vamos minerando essa zoeira aí O chavinho vai se explodir ainda, velho Ai, caiu o quartzo aqui O quartzo do cascalho eu não tinha visto Que meta, velho Ai, velho Eu não tinha visto o cascalho Que bosta, velho Pera aí, Guinness Pega os meus itens ali Guarda no baúzinho lá Guinness, tu vai ter que fazer o seguinte Tu vai ter que vir trazer meus negócios aí Porque eu não tenho elytra A última que eu dei foi tua Uma porrada de Enderman Meu Deus Por que que tu vai tentar com o Zendermanguinhos? Tão bloqueando a entrada Agora ninguém tem elytra, menguinhos Agora já foi restaurada a ordem Acabou o estado policial Agora eu vou voltar a minha decoração Tá, Guinness Agora tu vai ajudar o Brenno aí Eu vou minerar sozinho Não quero mais saber de tu nesse Nether, não Tá bom, pai Já deu uma dor de cabeça aí A máquina tá funcionando aqui, ó Tô abrindo um belo de um rombo nesse Nether E aí 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 Tá, é o seguinte, cara. As máquinas estão preparadas aqui. Eu já posicionei a máquina que vai empurrar todas as máquinas. Vamos acionar essa brincadeira aqui. Deixa eu ver se vai funcionar, cara. Tô com medo. Tem que chegar até lá. Ok. Estão setadas. Meu Deus. Agora vamos ver. Vamos abrir um buracão nesse negócio aí. Ó, três. É isso, pô. Funcionou essa merda, velho. Nossa, quatro horas de live quase pra construir só isso aqui. Mas assim, eu já vi uma netherite ali nesse buraco que eu abri, filho. Então, tamo grande. Assim, ó. Eu nem vou mais desmontar a máquina. Eu vou seguir até o limbo, cara. E aí, ó. Ah, é. Eu tô ouvindo isso. Tá caindo tudo numa salsédia ali embaixo. Esse aqui foi o diabo que posicionou essa salsédia aqui, bem no meinho da Bedrock, cara. Como é que pode? Pensando se eu mostro essa máquina de novo. Meu Deus, é muita lava, velho. Nossa Senhora. É, eu acho que vou ter que remontar a máquina em outro lugar. Mineração foi interrompida aqui. Mineração foi interrompida aqui, bem no meinho da água. Mineração foi interrompida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri